O índice VIX é um índice que mede a volatilidade. Ele mostra se o mercado vai subir muito, se o mercado vai cair muito, se tem aversão a risco ou não. Só que esse índice só existe lá no mercado americano. E se eu te disser que eu criei o índice VIX brasileiro? Sim, o juros manda no mercado, o juros movimenta o mercado. E ele mostra se o mercado vai subir ou se ele vai cair. Fazendo cálculos quantitativos, centenas de cálculos em tempo real, eu consigo trazer o índice VIX brasileiro, que é o nosso índice de volatilidade e juros. Eu sei se o mercado vai subir muito, se vai cair muito, se o movimento vai ser grande, se o movimento é pequeno ou se o mercado é consolidado. Mas calma, você não precisa de calcular nada. Esse índice, você enxerga ele ou você consegue visualizar ele através do sistema quantitivo. Vem para a minha tela que eu vou te mostrar completo o que é o nosso índice VIX, a volatilidade e os juros. Vem comigo. Aqui eu tenho o índice de volatilidade e juros. Por que eu falo que eu criei o índice VIX Brasil? Porque se esse índice aqui está negativo, olha aqui, o dólar cai. Olha o dólar caindo aqui, 13 pontos. Se esse índice está negativo, o índice sobe. Olha o índice subindo aí, 500 pontos. Galera, quanto mais negativo ele está, mais volatilidade tem. Então, se ele fica 2, 3, 4, 5, o mercado balança bastante. Tanto positivo quanto negativo. Sempre quando esse índice de juros, volatilidade, ele fica próximo a zero, tá? Se ele fica zerado, o mercado consolida. Você pode acompanhar as minhas lives ao vivo aqui, que eu faço diariamente a partir das 8h45. Pega duas lives e acompanha esse índice de volatilidade na prática. Você vai perceber o quanto ele dá a direção do mercado. Então, agora ele está em negativo 2. Ele continua puxando o índice um pouquinho para cima e ele continua puxando o dólar um pouquinho para baixo. Tanto é que o dólar bateu no nosso pontinho aqui do 4, 3 e voltou a cair. Como ele está negativo e ele está 3, ele está muito volátil. Então, o mercado sobe muito e cai muito. Sobe muito e cai muito. Por que isso está acontecendo, Altino? Porque hoje é pós-reunião do Copom. Nós sabemos que os juros mandam no mundo. Aqui os DIs, ó. Então, ontem teve decisão de taxa de juros. Então, hoje o mercado tem mais volatilidade. Eu dei um tempo e voltei a gravar para mostrar para vocês a precisão do índice VIX do Altino Júnior, né? A volatilidade de juros. O índice aqui continua negativo, tá? Presta atenção. Olha o índice. Ele subiu mais quantos pontos? Ele subiu mais 300 pontos. O índice continua negativo. Olha o dólar caiu de novo. Caiu mais 7 pontos. Chegamos na terceira parte do nosso índice VIX aqui, tá? O índice que o Altino criou de juros, volatilidade. Presta atenção que o juros ele inverteu. Ele estava negativo. Chegou a ficar menos 5. Ele virou 0. E ele ficou positivo. O índice VIX do Altino, que é o volatilidade de juros, ficou positivo. O que acontece com o índice? O índice cai. O SPVIX do Altino, o índice de volatilidade de juros do Altino, ficou positivo. O dólar subiu. Ó, voltou a negativar de novo. Então, eu estou medindo aqui a volatilidade do mercado, meus amigos. Pegou? Então, vem para o sistema quante. Vem entender o fundamento de mercado e a macroeconomia. Continuando aqui, galera, o nosso cenário, presta atenção. Eu dei um tempo e voltei a gravar para mostrar para vocês a precisão do índice VIX do Altino Júnior, né? A volatilidade de juros. O índice aqui continua negativo, tá? Presta atenção. Olha o índice. Ele subiu mais quantos pontos? Ele subiu mais 300 pontos. O índice continua negativo. Olha o dólar caiu de novo. Caiu mais 7 pontos, tá? Enquanto a pressão estiver negativa dos juros, o dólar cai e o índice sobe. Essa é a relação dos juros com o mercado. Essa é a relação da volatilidade de juros com os mercados futuros, tá? Índice VIX brasileiro do Altino Júnior. Gostou, né? Esse é um pouquinho de fundamento de mercado. De entender o mercado como um todo, a macroeconomia. Quer assinar o Sistema Quante? Aqui embaixo eu deixo o link para você assinar o Sistema Quante. E na assinatura você recebe o curso completo do sistema. Vem comigo, dê um like, se inscreva no canal, Altino Júnior na área. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.